Cadê minha armadura? Eu deixei lá dentro do vestiário Você vai ver Eu sou ruim Uma coisa louca que tu já fez? Sai nu na rua Sai, 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 não pode, vem Sai, sai, não pode, vem Oh, que errou Você com o Renato, hein, galera Você com o Renato E a mão Tu quer ir lá conhecer, meu? Tem certeza? É, eu quero conhecer lá Hum, lá estranho, hein Olha a minha comemoração Toca aqui Vamos juntos também Vamos ver a mão, Bento? Aham É, eu fiz É, eu fiz Cabaritei Alguns dizem que não, né E ainda nem terminou a prova toda Tu fez tudo? Eu fiz tudo É, tava barbada, né O vídeo É, pois Amizade, pô Eu sou teu amigo? Não, eu sou teu amigo Walter Kahneman Beijo, Kahneman Acho que eu nunca vou jogar Não vou mais pra ver a mão Por quê? Passagem cara, 8h35 E o ônibus lotado Muita gente? Muita gente Uh